O Ministério Público de São Paulo intimou o ex-presidente Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, para prestarem depoimento sobre um apartamento no Guarujá. O Ministério Público investiga este condomínio, os Solares. Os apartamentos teriam sido colocados em nome de terceiros para ocultar patrimônio. O ex-presidente Lula e dona Marisa seriam donos de um dos imóveis e vão prestar depoimento como investigados. O Instituto Lula afirmou que as acusações são levianas e que o casal nunca foi dono de apartamento no prédio do Guarujá. Segundo o Instituto, a família de Lula comprou uma cota da extinta cooperativa Bancop que daria direito a um apartamento e isso foi declarado ao imposto de renda. Mas a família não exerceu o direito de ficar com o apartamento e vendeu a cota que tinha comprado. O depoimento foi marcado para o dia 17 de fevereiro em São Paulo.